Nós estamos aqui na casa de Francisca Galega, a nossa eterna dançarina, inesquecível dançarina da TV Agendão. Ela que marcou a época na nossa TV e ela guarda com muito carinho essa recordação. Estou aqui ao lado do Tiago. Tiago que era o apresentador do programa Breguendete. Com muito orgulho e mais orgulho ainda de ter Francisca Galega como nossa Breguendete, a nossa dançarina. Era a nossa dançarina. Agora deixa eu mostrar aqui os arquivos dela aqui. Olha só gente, aqui as lembranças dela aqui. Nós fizemos essa foto lá durante um programa. Aqui foi o registro dela, se consagrando a dançarina lá do Breguendete. A história de Francisca Galega, primeiro ela veio do Faustão. Foi do Faustão. Do Faustão, depois do programa do Gugu, foi a dançarina. E veio parar aqui na TV Agendão, agora foi um contrato milionário que nós fizemos. Ela era pra dançarina Galega, fosse Galega Galega. E ela encerrou a carreira dela aqui e disse que ela estava cansada. Ela 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 disse que ela estava cansada. Aí ela veio pra dançar. Pra me cansar e dançando. Vixe papai. Eu não me canso não, viu? É assim. Que delícia. A gripe me pegou pegando, mas eu estou aqui. Aniversário que nós tivemos aqui pra dar os nossos parabéns a ela. E mostrar que a gente continua com os nossos laços de amizade cada vez mais fortalecidos. E nessa data especial a gente não podia deixar a Lidinha aqui. É verdade. Fazer esse nosso carinho. E não de todos os nossos telespectadores que assistiram tanto você na internet. Não é verdade? É verdade. Fica essa alegria, esse laço de amizade que a gente construiu e sempre vai ficar pra todos. Sempre, sempre, meus parabéns, Francisco! Obrigado, piado, piado! É doido! É bom demais, Júnior! Eita, Júnior, agora eu faço um cafézinho agora que eu preciso com vocês, que é galho. Tchau, papai! Cafézinho com leite, olha! Eita, Júnior, agora eu faço um cafézinho agora que 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 eu faço um